Assim diz o Senhor a seus ungidos Não temas, filho meu, eu sou contigo Por onde você for, contigo sou Fui eu quem te chamei, te escolhi As portas pra você eu vou abrir Tesouros escondidos vou te entregar Eu sou contigo Eu sou contigo Sou o teu escudo Sou o teu Deus, eu te sustento Eu te ajudo Eu sou contigo Vou quebrar o arco e cortar a lança No teu deserto vai chover bonança Vai chover maná Da pedra dura o arpro irá pra saciar a tua sede Sou o teu Deus Sou o teu Deus Que nunca falha Que nunca falha Que nunca falha Que nunca falha Sou o teu Deus Sou o teu Deus Sou o teu Deus Vou quebrar o arco e cortar a lança No teu deserto No teu deserto vai chover bonança No teu deserto vai chover bonança Vai chover maná Da pedra dura o arco e cortar a lança Da pedra dura o arpro irá pra saciar a tua sede Sou o teu Deus Sou o teu Deus Que nunca falha Que nunca falha Que nunca falha Que nunca falha Faça a fornalha esfriar Faça o leão jejumar Sou o teu forte mediador Muralha de pedra eu faço cair A borda de ferro tem que se abrir Se nas minhas mãos está todo o poder Sou o teu Deus Sou o Deus tremendo Sou o Deus zeloso Sou o Deus que faço e disfarço Sou o Deus que corta os laços Para abençoar meu povo Parabençoar meu povo Parabençoar meu povo Oh 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 Amém.